Olá meus queridos, salve Maria Santíssima! Hoje é dia 3 de março e nós seguimos juntos aqui no nosso projeto leitura, aliás, no nosso projeto imitação de Cristo com o Diário Espiritual da Fé. Este livro maravilhoso que tem nos fornecido tantos bons conselhos para a nossa vida espiritual. Hoje nós seguimos com o livro e vamos para o quinto parágrafo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó graça beatíssima, que fazeis rico de virtudes o pobre de espírito e tornas humilde de coração o rico dos bens de fortunas. Vem, desce sobre mim e enche minha alma de tua consolação, para que não desfaleça de cansaço e aridez, meu Espírito. Suplico-vos, Senhor, que eu ache graça em vossos olhos, porque me basta a vossa graça, embora me falte tudo o que deseja a natureza. Ainda que seja tentado e vexado com muitas tribulações, nada temerei, enquanto estiver comigo a vossa graça. Ela é a minha fortaleza, me dá conselho e amparo. Ela é mais poderosa que todos os inimigos e mais sábia que todos os sábios. Então veja, a graça de Deus, ela nos sustenta. Nós podemos passar pela tribulação que for. Se nós tivermos a graça dele, nós passaremos, né, seremos vitoriosos. Se você tiver uma tempestade para atravessar com o seu barquinho, mas com você está Jesus no seu barco e ele te garantindo a graça dele, você vai atravessar. Talvez o barquinho vai balançar? Vai balançar. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Você vai ter que remar? Vai ter. Mas Jesus está com você e com ele a vitória é certa. E com ele a graça, né, vem, a graça flui na nossa vida. Agora, sem ele, sem a graça dele, nós não somos nada. Por isso, meu amado e minha amada, busque, clame, peça todos os dias a graça de Deus. Não deixe passar um dia da sua vida sem que você esteja debaixo desta graça. Porque com Deus tudo posso naquele que me fortalece. Mas sem Deus não podemos nada. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado, minha amada, muito obrigada a você que veio aqui hoje rezar conosco e fazer esta meditação com livre imitação de Cristo. Eu peço que você deixe o seu like aqui, porque o like ajuda o nosso canal a ser recomendado. Peço que você se inscreva no canal, para que a gente continue alcançando cada vez mais almas para Jesus e Maria. E peço que você compartilhe este vídeo, para que outras pessoas conheçam o livro Imitação de Cristo e possam também acompanhar estas meditações maravilhosas. Que Deus te abençoe. Imitação de Cristo Imitação de Cristo